e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos de mais um joguinho recomendado por um grande parceiro esse aqui é o vídeo de aniversário né e tá falando agora que ele aprende aniversário é o que a gente pode oferecer né que é o Maui Mallard que o Pato Donald no Super Nintendo chamam de Cold Shadow né que essa aqui é a versão que o Pato Donald faz um jogo é meio sombrio mas ele é muito bonito aniversário do nosso amigo São Paulo Gamer rapaz ele que recomendou o jogo ele já falou ele recomendou a versão de Mega Drive então assim ó eu localizei as duas versões mas eu vou jogar a de Mega Drive porque porque foi que ele pediu hora bolas então vamos ver qual é a diferença aqui também o Pato Donald com essa roupinha de turista tem um deixa eu ver o que os botãozinho faz aqui não faz nada aqui pula e aqui dá o tirinho tem um foguinho ali não sei se aquele foguinho acertável não aliás bateu ali rapaz peguei tá opa achei uma passagem secreta foi sem querer rapaz volta lá não tem nada aqui eita pomba nova voltada essa passagem secreta não pode ser tá bem então ele vai passar de secreta aqui tem um vento me jogando para trás mas tá aqui eu acho que eu acho que eu era obrigado a fazer essa hora aqui rapaz ele dispara para lá também olha tem um tem um uns bagulho estranho eita ai caramba mas aqui é meio teleguiado nossa que que gozado ai essa palavra é que tem um espelhinho tá espelhinho não tem não tem truque ai ai caramba ai caramba ai caramba tomando dano de uma formiga nojenta aqui cara esse jogo é bem é bem diferentão na verdade deixa ver se é que eu consigo pegar acho que eu consigo subir aqui eita pomba não consigo ver aí tá aquele ali faliu ah foi peguei um refresco opa tem um itemzinho aqui não que susto ah moleque ah não ali não entra tá ele tem níveis né eu tô tipo ali tá lá de fora aqui do lado de dentro é meio estranho eu não sei jogar esse aqui direito rapaz achei muito legal ah peraí aqui ali tem que deixar cair tudo ah tá eu acho que esse aqui eu não mato né ah matei viu já achei errado não dá pra confiar nos meus julgamentos tá aquilo ali será que era alguma coisa que eu tinha que eu deveria ter puxado bom tudo tudo no jogo tem um porquê né deixa eu dar uma aumentada no áudio ai acho que agora vai ficar mais audível o joguinho ah não não fez não fez diferença ah agora sim agora dá pra ver até os tirinhos tá o dinheirinho aqui já foi aí isso aqui é pegável olha ali rapaz olha ali a passagem secreta tá cheio das passagem ai meu deus achei que ia morrer eu não sei o que que é minha vida se é aqueles 90 ou é aqueles 3 ou é os bisourinhos tô meio desorientado ainda eita pomba acho que é aquela pontuação ali vamos na manha porque eu não não confio eu não entendi o que que ele atira ainda aí eita pomba que isso mágica o que que é essa cabecinha não sei se isso aqui faz alguma coisa aí garrafinho rapaz bebidinhas bebidinha beleza vamos de novo alguém me achou aqui tava escondido esse aqui tem uma saídinha eita ah tem uma coisa olha aqui moleque cara que louco esse jogo ah droga tá tem que saltar não adianta que cai primeiro salta depois direciona cara olha jogo da disney jogo da disney pra mega drive super nintendo não tem erro pessoal não tem um ruim então se tiver oportunidade aí ó de conferir jogos da disney pra 16 bits super recomendo esse aqui é o como é que é é o donald maui malai sei lá como é que é o nome do treino mas é muito legal ah tem uma uma cordinha ali tá não entendi o que que eu fiz tem que dar um jeito de pular ali em cima será? ah eu não sei se isso aqui é pulável ah tá tá entendi nunca vou passar essa parte eu tenho eu tenho que acertar o pul ali quando tiver tá nunca vou conseguir nunca vai dar certo isso aqui nunca nunca meu deus do céu putz grilo será que se eu puxar esse bagulhete ele não para? eu não consigo nem acertar na corrente eu não consigo pular na corrente segura estranho ai ó ali ficou agora ah moleque doido meu deus nem parado não pera aí será que isso aqui é uma dificuldade quem tem demência ai ai jesus cristo não deve ter que lembra aquele episódio não seja burro chapolin que não seja burro fernando ah rapaziada podia ter só dois níveis de pulo que igual erra o pé esquerdo o pé o pé direita ele está certo ai moleque quem diria o que isso ah alguma coisa que preste não tem nada para eu subir aqui então vamos descer ó grande opa volta volta olha ali rapaz passagem secreta será que eu consigo subir mais ali? não aqui parou toda uma espécie de calabouço sei lá eita aí matei o dentucinho ai rapaz ta doido não 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 o que que é isso rapaz? ta doido rapaz eu caí no trem ele veio de boca grande tem dinheirinho aqui tem um bagulete que eu tenho que pegar ali em cima pula pula as animaçõzinhas de espera dos anos de comelagem tem alguma coisa pegável ali? levanta levanta sai ai sai ai eita pula ai ta bom eita isso aqui é matável também poxa vida tem que cuidar que esse está ai me dar dano muito pouca vida já pula pegar primeiro dinheirinho passagem secreta passagem secreta problema que é a ação só de ida eu não sei se isso aqui é algum check point alguma coisa eu ainda não morri né por incrível que pareça eita pomba tem alguma coisa disparando coisas naquela coisa olha tem alguma coisa disparando coisas naquela coisa rodagem olha ali rapaz eita pomba eita pomba eita pomba levanta o raro Ah, caramba! Eu tenho um sério problema de coordenação. 10 pontinhos de vida já era. Não! Eu queria pegar aquela mentira! Droga! Me lasquei! Não dá pra voltar. Aí! Ah, agora eu vou morrer. Eita! Ah, sabia que... Tá. Eu, ó... Pick the books for the... Ah, eles mudam a arma! Ah, se eu aperto... Ah, rapaz! E eu não sei... Ah, agora... Ainda bem que eu morri. Ainda bem que eu morri. Aquilo ali era um checkpoint mesmo. Aí! Onde é que pula? Já me esqueci. Aqui! Vamos fazer... Vamos fazer essa jogadinha aqui. Eita! Eu preciso desse boneco. Ah, eu vou apertar... Eu vou pisando nesse treco que ele vai indo. Nossa, como eu sou burro. O negócio básico aqui do jogo eu nem... Tô boiando. Aí, ó... Não teria morrido se tivesse feito seis certo. Eita! Ah, tomei dano na bunda aí de novo. Ó... Qual que é o ar nesse treco aqui? Ah, tiro elétrico. Ah, rapaz! Ali é tirinho de fogo. Ah, viu? O cara é burro. O cara é burro, mas não é tonto. Onde é que eu tenho aqui? Eita! Sobe! Ah, viu? Agora eu já sei que tem um tiro de fogo ali. Onde é que troca o tiro? Um de cima. Um de baixo. Aí, desce. Tem um tiro de fogo, mas é meio bumerangue. Tá, mete broca. Cara, é muito difícil isso aqui. Tá. Tá. Eita! Volta! 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 Eu não sei o que que eu tô pegando. Ah, tem 25 tirinho de raio. E a que toca agora? Aí. Bora! Ah, esse tirinho aqui tem alcance maior, ó. Bom, se tá vindo tanta coisa, ele deve tá me preparando pra um destino horrível. Deve tá vindo um boss, alguma coisa do tipo. Eita! Lasqueira! Ah, não vou cair em nada! O órgão desse tamanho aqui, nenhum acerto. Aí foi, aí foi, aí foi. Aí. Tô com bastante tiros. Por isso que eu tô falando. Tá estranho. Ah, droga. Eu já cheguei em cima. Não, eu não queria ter chegado em cima. Eita, lasqueira. Eita! Como é que se desvira esse trem? Eita! Como é que se desvira esse trem? Agora entendi, uma Wiccan Jump, quanto mais eu aperto maior o salto. Mas igual eu acho que não ia conseguir muita coisa lá daquele boss não, mas vamos ver, agora eu já sei a importância de pegar muitos tiros, onde é que pula mesmo, já me esqueci, já me esqueci aqui, tá. Vamos lá Maui, seu amigo Maui, meu conhecido como Pato Donald, não vou nem gastar os tiros bons, aí, tentar pegar o máximo possível. Eita, lasqueira, que eu possa morrer. Boa. Vem tomar dano antes do boss, porque eu não entendi como é que eu desvio dele. Aqui eu não consigo sair pelo ladinho. Tá, aquele ali acho que eu perdi, não vai adiantar. Eita. Aí moleque. Não. Eita, que que é isso? Outro. 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 Eu não entendi qual é a moral da desviagem Morri de novo Cara, tá faltando É game over? Continue, né? Será que eu já vou direto no boss? Tem que passar... Ah, não Tá Eu tô na fase que eu tenho que pegar os itenzinhos Ah, já perdi o primeiro Tá, sério Os raiozinhos Teoricamente são os mais fortes Pelo menos... Ah, droga Pelo menos é o... É o que tem melhor alcance Deixa eu parar de gastar ele Cara, tem algum joguetezinho aqui que eu não... Que eu não peguei ali Eita Mas não aparenta ter tempo no jogo, né? Isso aí já é uma coisa boa Que eu aparento de tempo em jogo Rapaz, eu fico explorando demais as vezes Tentando achar os bagulhete E aí comigo é assim Ou eu exploro demais Ou eu nem tô pro jogo e vou... Vou explorar E aí lembrando, pessoal Isso aqui é uma gameplay Expecial por nosso amigo Sopolo Gamer Rapaz, quem puder dar Aquela força e passar no canal dele também Eu agradeço Ele é muito show Baita parceiro do canal E a gente fez várias gameplays Juntos Temos uma de Slendetubes no canal dele Entre outros Team Fortress Entre outras zoeirinhas Creative Destruction Muita coisa Então assim, ó Parabéns Sopolo Obrigadão pela recomendação Eu vou tentar, cara Ah, droga Vou tentar Acho que agora eu não consigo mais Ah, tá bom Ah, não consigo pular pra cima dele Porque Ó Eu não consigo desviar dele Será que é por baixo? Será que quando ele vem? Eita Não, ele veio abaixado Caralho, meu Deus Não é na ignorância Não é na ignorância Tem que ter alguma coisa Que eu não tô fazendo Ó, viu? Essa vantagem Se estivesse jogando em live Podia ser orientado Pelos universitários Eita Eita Caiu embaixo Pra não tomar dano Desnecessário Antes de chegar naquele último lá Eu já quero ficar com os tirinhos Engatilhados Deve ter algum segredo Pra desviar daquele Imagina, não é obrigado A tomar dano Aí, boa É, droga É, droga É, droga É, lasqueira Não dá uma vertigina Pra todo o Arnold Bora Agora vai dar Jura, né? Vai, dinheirinho Tá ali a garrafinha É ali que eu queria chegar E nunca vou chegar na vida Opa, consegui Ó, consegui Ó, consegui Agora estou errando Agora estou errando Ah, ele levantou Cara, que sacanagem Bing Youngs give ninja power Eu não achei nenhum Desse ninja power Eu acho, pelo menos Eu acho que não achei Ó, ninja power Não, não brotou Será que tem algum segredinho? Que eu não estou vendo E ainda em algum lugar Esses ninja power Ah, ninja power Rapaz Da de kunai Chaco E outras Armas Maneiras Agora vai dar certo Duvido A confiança do vivente É incrível Será que eu consigo tirar Pra cima, assim? Aí Boa Tem o tiro Se tiro com os dois juntos Eu achei muito ruim Opa Testar Esse aqui vai ser muito Cheio de pegar Aqui ali Não dá pra pegar Tá louco Ah, mas esse aqui dá Acho que eu não tenho mais Inimigos agora, né? Mas só Só felicidade Eita Ah Vamos lá Ah Ah, eu apertei Ah, eu apertei Ah, eu apertei Três tiro junto Ah, eu apertei Sai daí Sai daí Ah, eu apertei Ah, eu apertei Não acredito Ah, moleque Passar de fase Viu? Tem um jogo que eu consegui Passar de fase Apanhei pra caramba Mas consegui, rapaz Olha aí Na live Na live não No Retro Mobile De aniversário Do nosso amigo Sao Paulo Gamer Pessoal Quem puder Daquela força Passa no canal Do Sao Paulo Se inscreve lá Tem muito conteúdo Bacana Ó, vamos ver Como é que Ninja Training Ground Opa Será que vamos conseguir Habilitar aquele negocinho Ninja? Aqui Ying Yang, rapaz Agora eu tô ninjado Olha ali, rapaz Aí tem tempo Para Ah, o bagulho gasta tempo Eu não tenho pistolinha Tá Agora vai ser Eita O que tá acontecendo? Tá Tá espalhando Meu poder Ninja por aí Se tivesse um saltinho Duplo Era bom Agora Será que isso aqui É o seguro? Não Embora não perder tempo Pra manter o modo Ninja Agora Falei Agora Ferrou-se Pra onde é que eu vou Pra onde é que eu vou Meu Deus Ele não segura nada Ele não sobe Deixa eu ver Se o dono de normal Faz alguma coisa Ó Será que eu tenho Que dar um tiro Ali Tá Peraí Deixa eu virar Ninja Olha ali Rapaz Que loucura Tá Peraí Peraí Que tem que acertar Bagulha Eita A Ah 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 Não Será que eu tenho que subir Naqueles bagulhos Lá É pro outro lado Ah Droga Ah Ah Moleque Ah Moleque É Agora Tá O dano eu consegui dar nele Mas eu queria subir É É É É Pra algum lugar Eu tenho que ir Pra cá não vai rolar Então é pra lá Ele não dá Ele não dá um salto duplo Alguma coisa do tipo Ah Ali Nossa senhora Esse jogo é muito complicado É muito legal Foi muito bem feito Digo assim de passagem Mas é difícil Pra uma mente Uma mente ignorante Que é o homem Iiii Que eu não me matei De novo Ah De novo De novo De novo De novo Quero pelo menos Tentar fazer umas partezinhas De ninja Mas vai acabar o meu tempo Ah Donald Cara Que bacana Esse jogo É bem diferente Do tradicional Disney É É É Bem que brota Esse Esse bagulhete Que o tempo todo Aqui não adianta Ser muito Não adianta ser muito Na correria Tem que ser bem na hora Do embora Aí Não precisava nem Olha ali Viu Não é nesse aqui Então É ali Cuidado Cuidado Nossa Nossa Que salto Esse aí foi violento Eita Esse aqui Acho que é o tal Do checkpoint Morre Que piroto Sai pra lá Olha ali Virei o megazord Como é que sai agora Esse daí O que eu tenho que fazer aqui Meu Deus Agora 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 Estou Que afirado O que eu tenho que fazer aqui Ele não pula Ele pula sim Será que eu tenho que quebrar Alguma parte Ele quebra a parede Ele quebra a parede Ele é violento Ele quebra a parede Ele é bruto Viu aqui Eu achando que o bagulho Não era tão islâmico O cara é violento Olha ali Errei Só vem Tá cá Patolindo Só vem A gente não se acerta Ah Mesmo que Donald Donald Ninja Rapaz Tem uma parede Pra quebrar aqui Também Só vem Se não Se não saiu Sinal que tem mais Se não saiu Sinal que tem mais Se não saiu Sinal que tem mais Vai boneco Olha ali Rapaz Sem querer Eu fiz alguma coisa Vamos ver agora Aqueles desenhos Que legal Agora eu fiquei Encafifado Estou preso E agora Pera aí Voltar a ser gente Esse Donald Não tem habilidade Nenhuma Nenhum especial Eita Bom Agora eu acho que eu me lasquei Mas contudo Entretanto Porém Vou aproveitar Que eu estou Na fase final Da minha gameplay Tenho Um minutinho Em dois Para encerrar Vou agradecendo Todo mundo Que acompanha Até aqui Pessoal Deem os parabéns Para o nosso amigo Sopologamer Está fazendo 45 anos De youtube Então nem quero saber Quanto você tem Didade Passem nas redes sociais Dele Confira o canal Muito importante Que ele dê aquela força Não esqueçam Que o pessoal Se manifesta Aqui na escola Onde eu gravo Muito obrigado Por que acompanha Daqui Pessoal E até a próxima E até a próxima